Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo. Aqui quem nos fala é o Daniel, é o criador desse canal. Hoje vamos falar dessa linda planta aqui, ó. Celosea. Tem vários nomes populares. É uma planta muito bonita. No final do vídeo eu vou deixar as cores que tem. Tem umas cores diferentes. E hoje eu vou falar para vocês por que a planta morre quando você compra ela. Por exemplo, essa aqui chegou aqui em casa ontem. Eu dei de presente para minha esposa. Mas o que a gente tem que fazer? Como todo o presente vem com a embalagem, é claro. Mas tudo o presente tem que tirar a embalagem. E a planta não é diferente. Porque se a gente deixar nessa embalagem, ela provavelmente vai durar menos tempo que você precisa. Então, o que vamos fazer? Vamos tirar dessa embalagem. Ela vai desafogar um pouco, porque aqui é quente. A embalagem de prática. E vou passar para você o passo de como cuidar dessa planta. Vamos lá! Se você gosta desse tipo de assunto, já fica aí. Vamos passar os 5 minutinhos falando sobre plantas. Se gostou, deixa aquele joinha para a gente. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, em primeiro lugar, a gente vai tirar desse prástico. É um prástico de presente. Muito bonito. Tirou. Aqui a gente vai ver se ela está bem. Se ela está bem saudável. Você vai ver que essa planta está bem saudável. Se tiver alguma folhinha seca, vamos tirar. Está vendo que ela já estava murchando? A gente tira essas folhas que estão murchando. Faz a limpeza dela. Se você deixa mais uma semana, quando você vai ver, a sua planta já não vai ter mais futuro para as próximas floragens. Você retira tudo. Isso vale para qualquer planta. Orquídea. Qualquer planta que você compra ela ou ganha de presente, você tem que fazer isso. Tirou as folhas secas. Murcha. Olha o tanto de folha que estava murcha. Ela vai respirar melhor agora. Aí você vai ver que está úmida a terra. Não precisa colocar água. Essas plantinhas que... É muita flor bonita. Não deixe no sol porque ela vai morrer. São plantas muito sensíveis. Ela vem de estufa. Eu sempre passo para os inscritos. Para quem já sabe, já sabe o que eu estou te falando. Se você trazer uma plantinha de estufa e colocar no sol, ela vai morrer. Então, você vai deixar em meia sombra. A princípio, você vai deixar na sua sala de jantar, onde você gostar. Porque essa planta vai ficar. Posso deixar na embalagem? Pode. Ela deve ficar na embalagem. Menos no prático. Ó, aqui ela vai ficar excelente. Está vendo que ficou mais bonita. Essa embalagem é própria para isso mesmo. Vai entrar vento. Quando você for fazer a rega dela, você vai tirar da embalagem. Molha ela uma vez por semana. Aí você fala, mas Daniel, quando eu posso trocar de vaso? Agora vamos lá. Quando pode trocar de vaso? E colocar ela no sol ou em meia sombra, só quando terminar todas as flores. Quando todas as florzinhas que vai vindo daqui a um mês, dois meses, terminar, você vai ver que ela não tem mais flor nenhuma. começou a ficar meio amarela porque é normal. Ela vai ficar um pouco amarela conforme seja o tempo. Porque o substrato vai perder a validade. Esse substrato é químico. É um substrato com adubo químico que vem das das estufas. Novamente a gente usa o orgânico. Aí é hora de trocar de vaso. Troca de vaso, deixe meia sombra que você vai ter sempre planta florida em casa. Planta que normalmente ela não não dá flores se você não tiver os cuidados. Esse é o cuidado que a gente deve ter. Fique com algumas imagens dessa mesma planta de outras cores. Espero que tenha gostado. Isso vale para qualquer planta que você ganhe de presente. Seja qualquer plantinha esses cuidados valem para qualquer uma. lembramos que pós a floragem aí já pode deixar em que pegue um solzinho amanhã enfim vai acostumando. Daqui a pouco você tem uma planta resistente e excelente vai florir todo ano com os cuidados simples e fácil. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou vá aqui embaixo deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Abraço! 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 Obrigado.